Salve, salve, galera! Canal Jair Jigits na área mais uma vez aqui pra vocês com mais um vídeo. Dessa vez vamos falar do evento que rolou nesse final de semana, o Fight Music Show, onde contou aí com várias lutas de MMA durante a noite e também algumas super lutas de boxe que tivemos aí no confronto final à luta da noite, né, os grandes lutadores, Acelino Popó Freitas e o José Pelé Land, uma luta que pegou fogo antes dos confrontos. Os atletas estavam aí trocando farpas no momento da pesagem, no momento da encarada ali. Teve ali uma discussão entre os atletas. O José Pelé Land, por sua vez, perdeu a cabeça ali, acabou falando uma gracinha para o Acelino Popó e perdeu a cabeça com o Pelé Land e prometeu nocauteá-lo no primeiro round. Alegando que o lutador José Pelé Land xingou ele de filho da p*** e com isso desrespeitou e desonrou o nome da mãe dele e da família dele. O Pelé não perdia por esperar. O Popó ficou muito irritado e disse que com família não se brinca. E provou isso no momento da luta, derrotando aí o seu oponente com um super nocaute que vocês vão ver aí no vídeo, né? E com isso aí nós vimos que ainda existem lutadores que lutam pela honra, né? Não somente aí pelo dinheiro que é proposto a eles. Então o José Pelé Land falou e acabou pagando com a língua, galera. Tomando um nocaute arrasador, né? Como vocês podem ver aí, o árbitro tendo que entrar e interromper a luta aí dando a vitória para o Acelino Popó Freito, campeão da galera aí. Essa luta foi polêmica demais. O José Pelé Land foi às suas redes sociais falar mal do árbitro, falar que no momento que vocês vão ver, né? Foi um knockdown aí que ele aplicou aí no Popó. O árbitro deveria ter aberto a contagem ali naquele momento e segundo ele não houve e o Popó voltou e acabou fazendo o que fez com ele. O que vocês acham? Está chorando pelo leite derramado? Foi certo? Foi errado? Deveria ter ficado quieto, ter falado menos? Não teria passado por isso? Provocou a pessoa errada? Não deveria ter provocado aí o campeão a ser no Popó Freitas? Para não ter passado por isso? Ou ele está na razão de reclamar? Enfim, eu acho que independente do que ele vai reclamar e tentar argumentar no momento desse, com família não se brinca. E ele acabou ali provando da fúria do Popó que foi para cima com tudo e prometeu com o que ia fazer, né? Disse nas suas redes sociais que o José Pelé Land ia cair pelo que ele falou e o Popó foi lá e cumpriu. E vocês, galera? O que vocês acharam desse knockout sensacional? Essa façanha feita pelo Asselino Popó Freitas, quatro vezes campeão mundial de boxe. E aí, pessoal? O que vocês acharam? Deixa um like aí no vídeo para a gente, ajuda o nosso trabalho, deixa o seu comentário, dizendo a sua opinião sobre a luta e não se esqueça, se você ainda não faz parte do nosso canal, dá aquela moral lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e fique ligado no canal Jair Jiu Jitsu Channel para que vocês possam receber todas as notícias do Jiu Jitsu e do mundo da luta. Beleza? Forte abraço, galera. Jiu Jitsu, ouça! Jiu Jitsu, ouça!